E aí, pessoal, boa tarde. A gente está começando agora o Liberal Entrevista. Hoje recebendo aqui o campeão do UFC, Davidson Figueiredo, o deus da guerra. Ele vai lutar no próximo dia 12 e a gente vai conversar um pouco com ele sobre essa preparação, sobre essa defesa, mais uma defesa do cinturão. Tudo bom, Davidson? Tudo ótimo. Estou aqui para falar um pouquinho dessa preparação para essa nova guerra que está chegando, está bem próximo. Logo vou estar defendendo o cinturão lá, se Deus quiser, voltar para casa com mais um cinturão aí para a galera não parar no Brasil. Beleza. Mais uma vez, obrigado por estar atendendo a gente aqui do Grupo Liberal. E eu começo te perguntando, como é que tem sido essa tua vida de campeão? Já está com o cinturão aí, já defendeu várias vezes. Como é que é se sentir o campeão do UFC? Uma coisa que eu tenho certeza que foi desejada por um longo período aí na tua carreira. É uma grande responsabilidade, né? Agora, como dono do cinturão, o alvo a ser abatido. Eu estou sempre mudando de estratégia no meu ritmo de luta para que eles não possam me estudar e tirar essa preciosidade que eu conquistei no longo de todo esse sofrimento lá atrás que passei. E eu quero que esse cinturão fique aqui no Pará por muito tempo, cara. Muito tempo no Brasil, pode ter certeza. Beleza. E como é que tu avalia esse novo confronto com o Brandon, um cara que tu já enfrentou outra vez, né? Teve até aquela situação, a primeira luta teve do empate, né? O empate dos árbitros. Na época, tu reclamou desse resultado. E o que tu vê também de diferente do primeiro encontro com ele? O que tu espera para fazer melhor, para garantir e confirmar esse título mais uma vez contigo? Então, a gente olhamos a luta por várias vezes. E em todas as vezes a gente consegue ver vitória em cima dele na primeira luta. Infelizmente, veio o empate, né? Tiraram o ponto meu, eu lutei com ele depois de uma infecção. Não estava legal, não estava 100%. E agora, eu conhecendo o jogo dele, ele conhecendo o meu, eu tive um camp completo para ele, né? Os três meses. E pode ter certeza, meu jogo vai bem diferente. Eu sou um cara que não tem um estilo de luta só, entendeu? Eu gosto de ficar mudando, gosto de estar sempre mesclando com esse meu jogo. Eu treinei, eu estou treinando para nocautear ele. Se ele parar na minha frente, pode ter certeza que eu vou pegar e vai ser no primeiro round. Essa é uma característica tua, né? Tu sempre não tenta dar margem para árbitro, para juiz julgar, né? Nas suas lutas, tu sempre busca o nocaute. E tu acabou de falar também aqui algumas vezes que tu tem um trabalho contínuo, né? De tentar surpreender, não te prender a um estilo próprio. Como é ter que lidar com isso? A cada luta, ter que pensar diferente, pensar fora da caixa, digamos assim, para estar sempre dando um show também, que é algo que tu te preocupa bastante. Sempre dar um espetáculo bacana para o público, né? Exatamente. Eu, cara, não é se você, a partir do momento que você pega um cinturão no UFC, você passa a ser um alvo, você é batido. E se você continuar no mesmo estilo de luta, alguém vai estudar você com perfeição e vai tomar o seu cinturão. E eu olho muito para isso. Eu não deixo eu ficar só em um estilo de luta. Eu sou um cara que vem do jiu-jitsu, me tornei um strike. E também eu posso mudar a qualquer momento para o jiu-jitsu. Mas eu coloquei um pouco do wrestling, a luta americana agarrada também no meu jogo, principalmente defesa de queda. E agora adicionei um jogo do taekwondo, adicionei jogo de karatê, entendeu? Para mudar, para não ficar só em ritmo de luta. Para ser um cara versátil todo o tempo. Beleza. E o teu irmão também está no UFC, né? Agora, como é que foi tu assistir a primeira luta dele? Tu fica tenso? Tu fica nervoso? De ver o teu irmão ali no ringue também, no octógono, aliás? Ah, isso é inevitável, né? Cara, eu ver meu irmão lutando, é inevitável não ficar nervoso. Mas também eu conheço muito bem o estilo de luta dele. Sei que ele é um cara muito casca-grossa e não se entrega fácil em nenhum momento. E toda vez que ele estiver dentro do octógono, ele está pronto para nocautear a qualquer momento. Ele é paciente, ele é frio e sabe o que está fazendo. Então, eu, ao mesmo tempo que estou nervoso, eu aprecio o estilo dele de luta. Está no sangue, né? Sempre buscar nocautear. Exatamente, isso vem de família. E me falam também um pouco da Pedrita, que ela é carioca, mas está vindo treinar em Belém, na Team Figueiredo, né? Já veio treinar em Belém. Isso também demonstra um pouco da força da academia, até, assim, o peso dos teus resultados tem influenciado no pessoal já. Pô, o que ele faz diferente? O que ele tem? O que a Team Figueiredo mostra que pode agregar, né? A gente fica muito feliz, cara. A gente está em ter o nosso trabalho, né? Reconhecido. Agora, temos uma empresa e o foco é divulgar atletas da cidade para o mundo, mas recebê-los também, receber atletas de fora. É um foco nosso, a gente quer isso. E a Pedrita é a primeira atleta que veio para a família, né? Fazer parte da Team Figueiredo. E abraçamos ela, cara. Temos um carinho enorme por ela. E agora, estamos trabalhando para lapidar o jogo dela, entendeu? Implantar o nosso jogo, o nosso estilo de luta. E, com isso, eu tenho certeza que vai chegar muito mais atletas. Então, eu quero estar sempre abraçando essa galera e dando o melhor para eles. Dar um centro de treino melhor. É o meu foco. Sempre vai ser isso, cara. Estar ajudando essa galera nova que vai, está chegando para somar a família Team Figueiredo. Beleza. E, para terminar aqui, uma última perguntinha para ti. Tem uma foto tua fazendo o cabelo do Charles do Bronx, né? E como foi esse encontro aí dos Peso Leve da UFC? Uma união de dois campeões brasileiros da franquia? Na verdade, ali foi uma montagem que fizeram na foto, né? Eu não estou cortando o cabelo dele. Foi exatamente uma montagem, mas que ficou perfeita. Tanto que eu peguei a foto, postei e me retirei um arqueio mesmo. E, cara, eu já vi sites postando também. Ficou muito tirada a foto, cara. E antes de lutar pelo Cinturão, eu conversei com ele pessoalmente. É um cara muito sangue bom, gente boa demais. E falei a ele o quanto que eu admirava o trabalho dele. E o quanto que eu era fãsato dele, cara. E agora, porra, o cara que eu tiro o chapéu. Bom demais, fico feliz demais por ele ser o detentor do Cinturão. E pelo Cinturão estar aqui no Brasil com ele. Beleza, Davidson. Muito obrigado pelo teu tempo. Agradeço a tua disponibilidade por falar com a gente. Sucesso, boa sorte na luta. Que esse Cinturão você mantenha aqui no Pará, aqui na Ilha do Marajó, né? Amém. Tem que ter Deus, cara. Tem que ter Deus que vou voltar com o meu Cinturão de lá. Obrigadão. Não fechou, Manão. Obrigado. Boa sorte mesmo. Acessão. E aí Acessão. 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 Tchau.